O presidente nacional da CUT, Sérgio Nobre, esteve hoje em Brasília para defender a campanha 600 pelo Brasil Coloca o Auxílio Emergencial para Votar Maia, lançado em 17 de setembro. Nobre e os presidentes das demais centrais sindicais percorreram o Congresso e abordaram lideranças partidárias alertando quanto a importância de votar imediatamente a medida provisória que prorroga o pagamento do auxílio até dezembro, mas com uma condição, retomar o valor de 600 reais e não os 300 propostos pelo governo Bolsonaro. Foi o auxílio emergencial que foi uma conquista das centrais sindicais, da CUT, das bancadas de oposição em especial que garantiu o mínimo de atividade econômica no Brasil e também de proteção social aos mais vulneráveis. Na região Nordeste, por exemplo, 52% da população tem dos 600 reais do auxílio emergencial sua única forma de renda. E a intenção perversa do governo Bolsonaro de reduzir a metade para 300 reais é um crime nesse momento. 300 reais não compra sequer a cesta básica que, aliás, bate recordes e recordes de aumento de preço em plena pandemia. Para que o país não vá para o caos social, é indispensável que o auxílio emergencial de 600 reais seja mantido. É muito importante que você também pressione o seu deputado e o seu senador. Nesse momento, não há agenda mais prioritária do que a luta pela manutenção dos 600 reais. Então, entre nessa campanha junto com a CUT e com as centrais sindicais. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto! 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 Obrigado.